A versão mais popular da criação do Negroni é também a mais divertida. Em 1919, um conde italiano chamado Camillo Negroni teria ido ao Casoni Bar, em Florença. Lá, pediu um drink chamado americano, só que mais forte. O bartender manteve o amaro e o vermute, mas substituiu a soda por gin. E a combinação equilibrada dos três foi um sucesso. Os clientes começaram a pedir o drink do conde Negroni, que depois virou apenas Negroni. Apesar de centenário, foi nos últimos anos que ele ganhou notoriedade e entrou na disputa dos clássicos da coquetelaria. Vá bene. O Negroni tem demonstrado que merece esse título. Agora eu vou fazer a versão clássica do Negroni com tanquereiro. Em um mixing glass ou um copo com fundo largo, coloco gelo e mexo assim até o copo ficar suado, sabe? Antes de colocar os ingredientes, é bom retirar a água. Agora sirva 30 ml de bitter. 30 ml de vermute tinto. E finalize com 30 ml de tanquereiro e london fryer. Misture bem. E finalize com casca de laranja Bahia. Um truque. Uma torcidinha assim. Vou perfumar o seu drink. Seu Negroni, está pronto. Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.